Agora nós vamos chegar ali no camping, camping municipal de Taps, aqui no Rio Grande do Sul Já está mostrando para vocês um pouquinho do lugar Vamos ir dando um pedalzinho de bike hoje Vamos aproveitar esse dia lindo aí, esse sol maravilhoso Do nosso lado vocês podem ver então a área de camping Essa aqui é a área de camping passadia E aqui nós vamos entrar no camping Ele é dividido em três partes Na área de passadia, na área de camping E na área de motorhome Camping municipal de Taps, Antônio Sincan Essa aqui é a portaria Esse camping aqui tem cerca de 40 anos Muita vegetação, muita sombra, muita churrasqueira Chega a ser escuro lá dentro pessoal É um lugar muito lindo Tudo isso que vocês estão vendo é espaço então para colocar as barracas Esse esporte aqui tudo com iluminação 220, tem pia Essa aqui então é a entrada onde eu mostrei para vocês Ali nós temos um gerador, muitas figueiras E vamos seguindo pedalando aqui, mostrando para vocês Todo parque tem guarda 24 horas Em toda borda então aqui do camping, muita tomada Todo camping tem iluminação noturna Durante 24 horas nós temos então a questão de segurança Aqui a parte toda de camping, churrasqueira, mesa, tudo numerado O acesso a cadeirante Todo lugar que tu vai tem água Eles não tem pia É torneiras então para te lavar tua roupa, lavar tua louça Vamos seguindo então ao acesso aqui Aos banheiros Pessoal é muito bacana É a sombra, tem sombra demais Tem muita tomada Isso aqui é a área de camping, tanques Bastante tanque Chega a ser escuro, agora é 3 horas da tarde pessoal E está escuro aqui Então essa vegetação, ela acaba bloqueando o vento Quebeira de Lagoa Sempre tem vento Então aqui na entrada do banheiro nós temos a caixa d'água Para abastecer todo o camping Sempre na volta, acesso por escada, estacionamento Esse aqui é o banheiro masculino Um banheiro super grande Vamos mostrando aqui então A diferença desse camping Olha o tamanho Então aqui no centro Nós temos as pias Temos espelho Aqui são tudo box Com ducha quente Ducha quente, cortininha Muito limpo Ela é bem antiga, tem mais de 40 anos Mas é super limpo Olha as torneiras Ducha quente 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 Aqui os vasos sanitários Pode ver que é bem limpo Tudo com lixeirinha, certinho Tudo é limpo aqui então duas vezes por dia Temos cinco boxes, então, de vaso sanitário Eles também têm os ganchinhos Todo o box aqui tem um ganchinho Para te colocar a tua roupa, a tua toalha Preguinho Também dentro aqui também tem mais Só um ganchinho Para um camping municipal, pessoal É muito bem cuidado Tudo muito bacana aqui Clinação noturna A questão da segurança Noturna aqui é muito importante Tem que ver com as famílias É um camping fechado E mais a segurança, né? Muita sombra, pessoal Então, para quem sempre me pergunta Sobre o Wi-Fi, né? Pessoas que querem trabalhar Aqui na recepção nós temos o Wi-Fi O Wi-Fi da cidade Faz o teu cadastro, teu login Nessa área aqui da entrada do camping Então nós temos o Wi-Fi Mas aqui no camping pega também o 4G Então agora nós saímos ali dos banheiros Estamos aí dando um pedalzinho de bike Curtindo, né, pessoal? Porque aqui é um lugar para curtir Um lugar de muita paz Um lugar familiar Muito sossego Aí dentro toda essa área está cheio de pessoas aí acampando Pode ver que tem muito estacionamento Alguns quiosques Muita lixeira Muita tomada 220 Essa estrada é super charmosa Tanto que hoje eu estou aí de bike Porque é um lugar muito grande Olha o pessoal tudo na sombra aí Todo mundo curtindo Aqui eles têm algumas chalés Umas barracas que é alugado por ano Olha, tudo aqui pode colocar barraca Tudo com sombra Sombra e água fresca Que é o que a gente gosta Quem gosta de acampar Então aqui na área de motorhomes Bem-vindos Parque de eventos TAPS Aqui tem um salão de eventos Ali é a portaria Já podemos ver aqui alguns trailers Bus Toda essa área aqui é voltada para o motorhome É uma área independente Olha o pessoal aí Então aqui nós temos um ônibus Motorhome Cancha de Bosch Muita sombra Aqui podemos ver tomadas Olha esse Bosch Nação noturna Aqui um reboque Uma camper Símbolo do nosso Rio Grande do Sul amado Aqui um palco Aqui um palco de eventos Muitas figueiras pessoal Muitas figueiras Olha que legal Então aqui acontecem os eventos O pessoal pode estar aí Nas datas festivas Aqui mais uma micro Motorhome Lá no fundo Está a lagoa O pessoal passando de cavalo Lá tudo fechadinho Bonito Opa Tudo com muita sombra pessoal É só botar aqui nessa área Então os motorhome Olha a sombra Muitas figueiras Que lugar bacana É só estacionar Toda a estrutura Então para o motorhome Temos também muita tomada Tomadas aqui E aqui os banheiros Banheiro masculino e feminino Vamos dar uma olhadinha Os banheiros masculinos Então aqui da área de motorhome Vamos entrar aqui Um banheiro grande também Quanto o outro lá da área de campismo Também tem pia Vaso sanitário Aqui nós temos ducha quente Tudo limpinho Tudo bonito Outra ducha quente Como é um camping bem antigo A cerâmica ainda é aquele modelo antigo Tem um vaso sanitário Tudo limpinho Aqui lixeira Então aqui aceito todo tipo de motorhome Camper Aqui na frente nós temos uma caminhonete Camper Muito bacana Tem vários portões aqui para acesso à praia Aqui nós temos mais churrasqueira Mais pia Olha a soma do lugar Olha essa cama que bonita Muito show E vamos seguindo aqui a borda Da lagoa Estrada muito legal Aqui mais sombra Estamos contra o sol agora Mas dá para ver que tem mais uma família Tem um ótimo Tipo essas barracas aqui que eu estou falando Aqui temos mais o pessoal de barraca Agora nós estamos entrando novamente na área de barraca Todas as entradinhas para cá Muita luz Energia elétrica 220 Bastante torneira Bem no centro então aqui da área de campo Nós temos os banheiros Nós vamos passar aqui novamente Olha o banheiro está ali Olha a vegetação desse lugar Aqui mais uma entrada para a praia E aí a natureza é isso aqui gurizada Bem vindo Indo para a praia Olha quem eu encontrei aqui A dona tartaruga Olha que bacana Ela quer ir para lá E vamos olhando aqui então Olha aí o pessoal de cavalo Olha os cavalinhos né Tudo bem cuidado Ali tem um pessoal de caiaque Gosta de caiaque De barco a vela Aqui nessa região toda Tá pessoal Então aqui um pouquinho Então aqui do camping né Que vocês podem ver Tem toda uma estrutura muito bacana E como todo lugar que o Tendel vai Tem sempre os inscritos né Quero apresentar para vocês Olha está acampado aqui ó Esse aqui é o acampamento dele Olha está com a barraca E toda a estrutura dele ali Atrás ali nós temos então as casas né As cabanas que é alugado anualmente Olha muito legal Vocês podem ter uma noção da sombra que tem aqui É um lugar muito legal E aqui vamos conversar com ele Boa tarde Boa tarde Como é que está? Tudo bem? Tranquilo Como é que é teu nome? Jefferson O Jefferson pessoal De onde é que tu é Jefferson? Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul pessoal Nós estamos aqui em Tapes então Cerca aí de 100 quilômetros de Porto Alegre Fica a quantos quilômetros mais ou menos lá? 260 260 260 quilômetros Então pessoal isso é para vocês verem como aqui é um ambiente família As pessoas vêm de longe para conhecer É um lugar muito especial Essa lagoa é uma lagoa bem bacana né Top Dá para aproveitar? Nossa senhora E o que tu achou da tranquilidade? Cara é a terceira vez que eu venho aqui Terceira vez? Eu tive até na virada do ano aqui É sempre assim Sempre assim Você sabe que época de fim de ano de carnaval é bem tumultuado Mas está aqui um exemplo tá De um campista raiz de verdade Uma pessoa que andou diversos quilômetros para estar acompanhando Podendo acampar nesse lugar Fica o testemunho dele então Manda um abraço para a gurizada aí Valeu Um abraço galera Tá gurizada Vamos seguindo aí Então aqui nós temos diversas áreas O pessoal vem aqui Coloca a loninha Porque aqui tem um vento né Devido a lagoa Agora eu vou descer ali Eu quero mostrar para vocês Como é que é A praia Tá Sempre que não chegar Aqui no camping Tem uma numeração que tu leva Olha o 95A Tá Tu faz o teu cadastro O teu nome completo E tu vai ficar registrado para que durante a ronda Do pessoal da segurança Possa saber te identificar Então saindo aqui da área de camping O Teandel está ali Vamos sair pelo portão 09 Vamos conhecer a praia então Lembrando que aqui tem um cordão de aço É muito importante É muito importante Vai sair Para não te enganchar Essa aqui então é a praia Então do camping municipal de Itapes Que lugar lindo pessoal Olha o que que é essa areia Olha que areia Uma areia bem soltinha Bem grossa Faz uma massagem nos pés Ali tem um pessoal saindo de caiaque Caiaque ou canoa né pessoal Não entendo muito Mas quem quer entender um pouquinho Vai lá no canal do Trip Rubio Que ele anda também nesses caiaques né Pelo nosso Rio Grande do Sul Mostrando cidades Então quero mostrar para vocês Um pouquinho dessa praia maravilhosa Aqui então do camping municipal De Itapes Aqui no Rio Grande do Sul Você vai cair de 100 quilômetros de Porto Alegre Que dia lindo pessoal Um sol maravilhoso A gente pode vir aqui Curtir com a família Um lugar tranquilo Tá É super recomendação do canal Tendel Coisarada E eu quero mostrar um pouquinho Dessa praia para vocês Então Esse camping aqui pessoal Esse camping aqui O camping municipal de Itapes É um camping que já tem aí Cerca de 40 anos A história de Itapes é bem mais antiga Ela vem desde a colonização Então de Portugal Então é um lugar Que tem bastante história Para quem gosta aí de acampar Então nós temos área de camping Para quem gosta de dar um remo Stand up Barco a vela aqui Nós temos bastante opções Você pode ver Sempre a borda aqui Então Do camping Muita vegetação Muita sombra Essa praia aqui no verão É uma praia maravilhosa Águas sempre mornas Não sei se vocês vão conseguir Ver no vídeo Mas é uma água azul Ela está azulzinha hoje Bem paradinha Nós só temos essas ondinhas aqui Vento suave Mas para quem quer saber Sempre tem À noite um ventinho É que nem na praia de oceano Sempre nós vamos ter essa situação Mas é um lugar tranquilo O que vale para nós Estar aqui É acampar É curtir Estou super satisfeito Pessoal com esse lugar É um camping realmente Que faz toda a diferença O atendimento daqui É padrão Essa questão É de ducha quente de banheiro É super limpo Segurança 24 horas Churrasqueira Eles tem muita torneira Para a gente poder lavar a louça Estacionamento Sombra Eles tem essa parte separada Então Que é dos motorhomes Separado ali Naquela região Essa aqui então É a região de camping Para quem está com barraca E ali é para quem quer passar dia Então eles tem tudo bem separadinho Tudo é feito cadastro Com endereço Com telefone É super seguro E eu só tenho Agulizada E eu só tenho Agulizada Agradecer para vocês Então aí Por estar assistindo esse vídeo Porque o nosso canal Está bombando Nós somos hoje O maior canal De camping gaúcho Tenho super dica Para vocês De todos os campings De todas as áreas De campings Aqui do nosso Rio Grande do Sul Esse aqui é um camping É municipal Não fiz parceria Nenhuma com eles Eu estou aqui Por minha vontade Porque eu queria conhecer Porque muitos de vocês Estão sempre pedindo Ah Tendel Vai lá Grava em Tapes Lá não tem quase nada de vídeo Então esse aqui É o primeiro vídeo Que eu vou gravar aqui de Tapes Acertei o lugar Esse camping municipal Está de parabéns A prefeitura de Tapes Porque Não tem preço Aqui gurizada Tudo Tudo cuidado Vocês vê É tudo limpinho Todo camping Ele é varrido A grama cortada Tu tem bastante área Para te colocar A tua barraca É seguro É expressamente Proibido o som Das 10 Às 9 horas da manhã E durante o dia Tu não vê um barulho Só vê o barulho Dos pássaros Ali tem um pássaro voando Só vê o barulho Das águas Olha a grisada Olha que coisa mais linda Água totalmente transparente Lindo demais Lindo demais Agradeço a todos Que estão assistindo o vídeo Já vai se inscrever no canal Deixe teu comentário Deixe teu like Compartilhe com teus amigos Compartilhe nas tuas mídias sociais E até a próxima Fui!